Foram heróis que abateram 14 bandidos que apontaram suas armas contra a polícia militar E bandido que aponta sua arma contra a polícia tem que ir pra vala Ou se rende e é preso ou é morto Uma PEC que eu estou apresentando que é a redução da maioridade penal pra 16 anos Porque senão o sujeito vai lá, comete um homicídio até E fica cumprindo medida sócio-educativa de 2, de 3 anos Quando ele é um bandido perigosíssimo Quando ele comete um crime, quando ele coloca a arma na cabeça de um trabalhador Esse moleque sabe o que está fazendo Esse moleque sabe que está roubando, sabe que está furtando, sabe que aquilo é errado E isso deveria dar cadeia como dar cadeia pra adulto Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o governador Tarcísio e o secretário Guilherme Derritte Pela operação que matou 14 bandidos no estado de São Paulo Em razão do assassinato de um policial militar da Rota Os ministros, como o ministro Silvio Almeida Que sumiu durante a vinda de Maduro ao Brasil Sujeito que fere absolutamente todos os direitos humanos e foi recebido como chefe de estado O ministro Flávio Dino Saíram fazendo acusações levianas contra a polícia do estado de São Paulo Dizendo que se tratava de tortura e de execução Pois muito bem, agora saiu o laudo do IML Demonstrando que nenhum dos mortos possui nenhum sinal de execução nem de tortura Portanto, os ministros do governo Lula acusaram a polícia militar do estado de São Paulo de maneira absolutamente leviana Foram heróis que abateram 14 bandidos que apontaram suas armas contra a polícia militar E bandido que aponta sua arma contra a polícia tem que ir pra vala Ou se rende e é preso ou é morto Obrigado Senhor presidente, senhores deputados Primeiro eu quero colocar aqui que o governo Lula cortou 450 milhões de reais da saúde No momento em que a gente tem uma fila gigantesca de cirurgias eletivas para ser feitas De gente que se não fizer logo vai ter dano irreversível à sua saúde Os estados precisam desse repasse Porque o que acontece, especialmente o estado que eu represento A gente trabalha, cada 11 reais que a gente manda pra cá, pra União, pra Brasília Volta um real pra São Paulo E aí o governo federal ainda corta recursos de repasse Que deveriam ir pra cirurgias eletivas nos estados e nas cidades E não tem manifestação nenhuma Todo aquele pessoal do Viva o SUS Todo aquele pessoal que se fantasia de Zé Gotinha por aí Desapareceu, não tem manifestação nenhuma Não tem defesa nenhuma da saúde Quando o algoz da saúde é o presidente Lula No mesmo sentido Um corte de 330 milhões de reais na educação Cadê os ativistas pela educação? Cadê a UNE? Cadê as grandes manifestações pra garantir os recursos pra educação brasileira? Aí não há Aí todos se calam Mesmo a imprensa tem dado pouco destaque a esses cortes Que os petistas tanto reclamavam no passado Ano passado, quando eu fui presidente da Comissão de Educação Eu garanti que todos os recursos contingenciados da educação Fossem liberados Ano passado, como presidente da Comissão de Educação Reajustei o valor da merenda Que o Lula, nesse ano, mente dizendo que foi ele que fez Quando ele sequer estava no mandato, quando o projeto foi aprovado Também como presidente da Comissão de Educação Reajustei a Bolsa Permanência Para os alunos mais pobres das universidades poderem se manter Eu me assustei quando fiquei sabendo Eu estudei no Colégio Técnico Público Em que havia Bolsa Permanência E me assustei ao saber que desde a época em que eu estava no Colégio Técnico Até hoje, não havia o reajuste nem pela inflação da Bolsa Permanência Eu garanti isso como presidente da Comissão de Educação E o que o governo Lula faz? Corta os recursos para educação E todos aqueles que se dizem defensores da educação Todos os parlamentares de esquerda que eu conheci Na Comissão de Educação que eu presidi Absolutamente calados Ninguém fala nada Parece o Silvio Almeida quando veio Maduro aqui Sujeito tortura, mata, prende, persegue o opositor político Caça direito de opositor político E aí ele desaparece Aí morre um policial da Rota Outra policial toma sete tiros de fuzil nas costas E aí o ministro quer jogar a culpa nos policiais Que foram as vítimas no estado de São Paulo Além disso, o PT e o presidente Lula Vetaram o meu projeto para incluir programação e robótica nas escolas O que é um absurdo Eu vou lutar na sessão do Congresso Nacional Para a gente derrubar esse veto Para a gente garantir que a gente faça hoje O que deveria ter sido feito há 20 anos atrás É fundamental que hoje as nossas crianças aprendam programação Aprendam robótica, aprendam lógica Porque a maior parte das profissões que existem hoje Não vão existir amanhã E além disso, senhor presidente Eu preciso falar sobre a grande hipocrisia Da régua ou da guilhotina ideológica Criada pelas esquerdas do politicamente correto Que mostra que não é sobre o que se diz, o que se fala, o que se faz Mas sobre quem faz e sobre quem diz O presidente Lula agradeceu por mais de 300 anos de escravidão E os ditos movimentos negros não fizeram absolutamente nada O ministro dos direitos humanos não se manifestou Não houve nenhum tipo de reação nesse sentido Porque, como ele é de esquerda, ele pode Eu já vi até deputado petista aqui nessa tribuna Dizendo que o Lula seria um presidente negro O que também, assim, me assusta o nível de insanidade em que esse pessoal vive Além disso, quando o presidente Lula fala sobre a Copa Feminina Dizendo que não aguentou assistir o segundo tempo porque tinha muita mulher Também não é considerado machista Porque aí ele pode Porque aí ele é o Lula Ele é o avatar das minorias Representa todas as minorias E que, portanto, pode falar as maiores atrocidades possíveis E não ser taxado de machista, racista, homofóbico E por aí vai Demonstrando apenas Que esta régua moral Utilizada pelas esquerdas Não é para proteger minorias É para destruir adversários políticos É para desqualificar adversários políticos Porque eles não conseguem rebater nas ideias Eles não conseguem rebater no debate No mérito E por isso eles precisam transformar os seus adversários políticos em monstros Em monstros a serem destruídos E quero falar aqui, senhor presidente Sobre um pacote de projetos Que eu apresentei Que é um pacote de tolerância zero Levando em consideração O aumento, assim, absurdo Constatado pelo Fórum de Segurança Pública De furtos e de roubos Como eu já disse ontem Nós tivemos uma operação Que ontem havia matado 14 criminosos 14 bandidos que atiraram contra a rota E esse número já aumentou para 16 bandidos Que atiraram contra a rota E que hoje estão mortos Graças ao excelente trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo Do secretário Guilherme Derrite Do governador Tarcísio de Freitas Porque sim, bandido, criminoso Que aponta a arma para a policial Tem que ir para a vala E isso não sou eu que digo É a lei Você não pode ameaçar a vida de uma pessoa E esperar que vai sair impune E esperar que não vai haver reação E esperar que não vai haver legítima defesa É trabalho da Polícia É exercício regular de direito O cumprimento da sua função Matar o criminoso Quando o criminoso ameaça a sua vida Ou ameaça a vida de outras pessoas E é isso que a Polícia do Estado de São Paulo fez Agora, qual é o problema? Cidade de São Paulo Você não consegue hoje transitar O prefeito, apesar de ter asfaltado tudo Ele quebrou o asfalto Até que o asfalto estava bom Ele quebra só para fazer um asfalto novo Para dizer que ele fez o maior programa de recapeamento O que todo político oportunista faz Agora, o que adianta? A cidade está toda asfaltada Se eu passo na São João Se eu passo na Avenida do Estado Na Sé, na Luz Na Avenida Paulista Principal avenida da cidade de São Paulo Vem um sujeito, quebra o vidro do meu carro Leva o meu celular Se eu sou furtado ou se eu sou roubado Existe uma epidemia de crime Na cidade de São Paulo E o prefeito é absolutamente conivente A nossa guarda municipal Primeiro, precisa ser transformada em polícia municipal Precisa ter poder de polícia Mais do que isso Os nossos policiais precisam ter segurança jurídica para atuar A prefeitura precisa advogar por aqueles guardas municipais Que forem processados por exercer a sua função Porque muitas vezes há perseguição contra a atuação policial Como a gente viu manifestações de dois ministros Ministros dos Direitos Humanos e Ministros da Justiça De maneira leviana Acusando policiais de torturar Acusando policiais de fazer execução Quando isso se comprovou absolutamente falso Por isso, esses policiais recebem esse tipo de processo Os guardas municipais recebem esse tipo de processo E é dever da prefeitura fazer a defesa jurídica desses policiais Apresentei projetos para aumentar a pena base O juiz é obrigado a, no mínimo, condenar o sujeito àquela pena Por isso, apresentei o dobro de pena Base para furto, para roubo Para que o sujeito não fique com 10, 15 passagens pela polícia Como a gente tem na cidade de São Paulo E aí ele ri da cara do delegado Ele ri da cara do policial Ele ri da cara do guarda municipal Porque ele está lá frequentemente furtando e roubando E ninguém consegue manter esse sujeito preso Ninguém consegue manter esse sujeito na cadeia Além disso, uma PEC que eu estou apresentando E pedindo para que os pares assinem Que é a redução da maioridade penal para 16 anos Esta casa aprovou a redução da maioridade penal Mas excluindo uma série de crimes Incluindo o crime de furto e o crime de roubo Ora, esses são os crimes que na cidade de São Paulo Esses menores mais têm cometido Portanto, é urgente que a gente reduza a maioridade penal Porque senão o sujeito vai lá, comete um homicídio até E fica cumprindo medida sócio-educativa de 2, de 3 anos Quando ele é um bandido perigosíssimo E quando países desenvolvidos já reduziram a maioridade penal Até para 14, para 12 anos de idade Esse sujeito precisa responder sim, como adulto Porque quando ele comete um crime Quando ele coloca a arma na cabeça de um trabalhador Que acabou de comprar um celular e parcelou em 36 vezes Leva esse celular e faz o trabalhador continuar pagando por aquilo Sem que ele tenha aquele bem Esse moleque sabe o que está fazendo Esse moleque sabe que está roubando Sabe que está furtando Sabe que aquilo é errado E isso deveria dar cadeia como dar cadeia para adulto Por isso eu peço a assinatura dos meus colegas Já consegui algumas dezenas de assinaturas Mas preciso de 171 assinaturas Para a gente protocolar nesta casa A PEC da redução da maioridade penal Para 16 anos de idade E aplicar na cidade de São Paulo Uma política de tolerância zero com o crime Obrigado presidente Fala pessoal, o negócio é o seguinte É fundamental que você se inscreva no Clube MBL Para receber os bastidores de Brasília Antes dos veículos de imprensa Você vai saber o que acontece no Judiciário No Executivo, no Legislativo Antes de qualquer pessoa E vai ter acesso a todos os nossos documentários Minidocumentários e votações internas do MBL É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar Até a próxima Obrigado.